A liturgia hoje, ela é grandiosa, magnífica, porque o Nosso Senhor soube, segundo diz no Nosso Evangelho, o Nosso Senhor soube que São João Batista tinha sido morto. O que faz ele? Retira-se, retira-se e vai recolher-se, vai levar uma vida, portanto, de contemplação, de oração, mas ele é Deus, ele vai rezar para ele mesmo. Por que ele se retira assim? Sim, é Deus, mas é homem, e enquanto homem, ele dá um valor, a oração extraordinária é a parte humana, é a inteligência humana, é a vontade humana, é a sensibilidade humana, é ele enquanto criatura humana, rezando para ele mesmo enquanto não criado, ser não criado desde toda a eternidade, Deus. Ele reza da parte humana dele para a parte divina dele. Por que? Porque a oração tem seu valor, tem sua importância, tem seu peso. E é esta oração que compra a opinião pública, é a oração que compra a fama dele. As pessoas não creem, não creem nessa pura e simples retirada dele e vão atrás. Senão, nem querem saber, porque querem estar contato com ele, querem conviver com ele. Diz aqui, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Foi rezar. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ele foi de barco e as pessoas não mediram a distância, foram a pé, porque queriam encontrar-se com ele de qualquer jeito. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Então, ele vê a multidão. Um homem egoísta, um homem, enfim, pouco desejoso de fazer bem aos outros, vê a multidão e diz, ih, meu Deus, mas eu vim aqui para me recolher, para viver essa multidão toda aqui, francamente, não é possível. Não tem mais sossego na vida. Onde já se viu? Não. O que acontece com o Nosso Senhor? Ele diz, diz o Senhor Mateus, encheu-se de compaixão por eles. Ele tinha ido se retirar, ele tinha ido rezar, ele tinha, enfim, estava necessitando de ter aquele contato pessoal, pessoal não digo porque, segundo a pessoa da Santíssima Trinidade, precisando daquele contato de natureza a natureza com a natureza divina, ele passa por cima, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Curou os que estavam doentes, que não deixou ninguém sem curar, curou todos. Ah, não, tinha uma velhinha, coitada, que estava lá longe, que não conseguia chegar. Curou aquela também, curou todos. Curou todos. Isso nos dá ideia, bem exatamente, do que diziam as profecias, é a realização das profecias, de que o Messias seria aquele que estaria com fartura todos os elementos para que a natureza humana pudesse estar inteiramente no seu equilíbrio, na sua satisfação. É mais ou menos o que tinha o homem no paraíso, porque no paraíso o homem não tinha doenças, mas aqui, diante de Nosso Senhor, as doenças vão embora, desaparecem as doenças. A fome também vai embora, porque nós vamos ver agora, daqui a pouco, ele multiplicando os pães e os peixes. Mas antes de nós entrarmos na multiplicação dos pães e peixes, vamos considerar isso. Deus podia ter criado o homem para alimentar-se, como acontece com, não sei, com as plantas, sol e ar. E água. Sol, ar e água. Pouco de umidade, não precisa nem comer, só sol, respiração e a umidade que entra pelos poros. Não precisava tomar café da manhã, não precisava almoçar, não precisava jantar. Tem gente que está engolindo seco. Deus criou o homem, assim como somos nós, foi uma criação que ele fez do animal e do homem, o homem que tem uma parte animal, ele tem de se alimentar, ele tem de beber, ele tem de descansar. E assim quis que o homem fosse. Esse é o desígnio de Deus. Por quê? Porque Deus queria dar ao homem o sacramento da Eucaristia. Deus queria dar ao homem o pão consagrado, o vinho consagrado. Porque ele, Deus, queria se dar em alimento ao homem, desde toda a eternidade, ele que tinha a possibilidade de criar. homens vegetativos, podia ser. Podia ser que andassem homens por aí, puros vegetativos, alimentando-se como se alimenta aquela palmeira, aqueles eucaliptos, essa grama que existe por aí, enfim, essa floresta brasileira tão bonita, tão bonita, como se alimentam as flores. Deus, ele não quis, ele não quis isso, ele quis criar este tipo de homem, este tipo de homem. E é a perfeição, porque ele, que poderia ter criado outros tipos, seriam inferiores, ele quis criar este tipo de homem, com esta alimentação, com esta necessidade. portanto, nós podemos ser mais ousados e dizer que ele, quando, desde toda a eternidade, não podemos falar em quando, desde toda a eternidade, ao idealizar o trigo, ao ver o trigo como uma das criaturas vegetais possíveis, ele, ao idealizar o trigo, desde toda a eternidade, o idealizar a uva e, portanto, o vinho, ele não teve em vista apenas fazer uma boa champanhe, ou então fazer um super pão, um pão integral, não é isso. Na mente de Deus, o que estava em primeiro lugar era a Eucaristia. Era a Eucaristia sob a espécie de pão, era a Eucaristia sob a espécie de vinho. Aí estava, na mente de Deus, desde toda a eternidade, esses dois elementos que constituíam o sacramento da Eucaristia. E vê-se que, de um lado, é Nossa Senhora, que está ávida por esse sacramento, porque ela sabia disso, já em Caná, ela como que força um pouco a nota e faz a multiplicação uma transformação da água em vinho, porque ela estava ansiosa pela Eucaristia. E aqui, ele, Nosso Senhor, vai multiplicar os pães e vai multiplicar os peixes, porque ele quer dar a entender que ele tem poder sobre o pão, ele tem poder sobre o trigo e ele faz com o trigo o que ele quiser. Por quê? Porque ele é senhor do trigo, ele é senhor do pão. E ele vai pegar cinco pães e vai fazer com que esses cinco pães alimentem, nós diríamos, claro, homem, mulher e um filho. Então isso dá 15 mil pessoas. Nunca. Nunca. Porque naquele tempo não existia limitação de natalidade. Portanto, multipliquemos isto por mais ou menos, mais ou menos 10. Então, é cinco que dão 50 mil no mínimo. Cinco pães que dão 50 mil pães. 50 mil pães. Vocês já pensaram o que é isso? Cada um, cada pão, dar 10 mil? Vai tirando e nunca acaba, tira e nunca acaba. E os apóstolos mesmo, de vez em quando, abriam, tinham um pão só, disseram, não, agora vai acabar. Tiraram. Ih, continuou. Não acabava. Não acabava. Pré-figura extraordinária da Eucaristia que não deve acabar até o fim do mundo. E mesmo nós, mesmo nós, hoje em dia nós temos, a Eucaristia é a nossa disposição, já não mais no tabernáculo, mas nas missas diárias que nós temos. Hoje em dia, ele multiplicou os pães consagrados entre nós. Vejam a pré-figura da Eucaristia. Então, pegou os cinco pães e dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deus aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram-se ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, é um milagre impressionantíssimo que ele faz. Anterior ao milagre que vai se operar nesta noite, nesta mesma noite, que ele vai andar sobre as águas. Então, nós temos o poder dele sobre o pão, sobre o trigo, e à noite, o poder dele sobre o próprio corpo. para ir criando nos apóstolos a substância, a base, o fundamento, para crerem depois na Eucaristia. Porque se ele tem este poder sobre o pão, se ele tem este poder sobre o corpo dele, que anda sobre as águas, e ainda quando São Pedro afunda, ele pega com a mão e leva para o barco. Quer dizer, ele domina o corpo de tal forma que o corpo dele não afunda. Seja bem, sabe isso que maravilha, poder andar sobre as águas. E quando quiser mergulhar, mergulhar, depois sair do outro lado. Homem, é o poder que ele tem sobre o próprio corpo. E fica patente com relação a todos que estavam ali em torno, que ele tinha poder sobre o pão e tinha poder sobre o corpo. Logo, tinha poder também sobre a Eucaristia. E, portanto, quando ele dissesse que aquele pão, aquele vinho, era o corpo, sangue, alma e divindade dele, eles já possuíam, no fundo da subconsciente deles, a base para crer. E nós vemos, então, a igreja tomando este evangelho para nos colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto aquele que atende a todas as nossas necessidades. Quer sejam doenças, quer sejam problemas espirituais, quer sejam debilidades, porque nós, não sei se se deram conta, todos nós nascemos com debilidades. Todos nós temos inclinações para o mal, todos nós temos paixões interiores que não conseguimos dominar inteiramente. E precisamos do auxílio permanente de nosso Senhor. E Deus, que poderia ter criado um outro ser no meu lugar que fosse autossuficiente em matéria de natureza, não quis, preferiu criar-me na minha miséria. O me aqui é para cada um. Preferiu criar-nos nas nossas misérias. Por quê? Porque assim nós temos mais facilidade de nos entregar a ele e de viver da verdadeira seiva que vem dele. E aqui neste evangelho ele se apresenta como aquele Deus feito homem disposto a nos atender em todas as nossas necessidades. Quer sejam necessidades físicas, quer sejam necessidades espirituais, quer sejam necessidades de bolso, quer sejam necessidades do que seja. É preciso confiar e é preciso pedir, porque ele nos atende. Isso nos dá uma confiança extraordinária. Mas nós vemos que isto se toma um brilho todo especial com a leitura de Isaías. O que diz Isaías? A vós todos que estáis com sede, vinde as águas. Todos devemos imaginar que isto se aplique puro e simplesmente à natureza. Então, quem tem sede vai procurar água em nosso Senhor. Não, não é só isso. É sede, sobretudo, espiritual. Porque nós temos dentro da nossa alma, fomos criados por infinito, uma sede insaciável. Porque diz Santo Agostinho que enquanto ele não encontra a Deus, ele corre, 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 sem estar inteiramente insatisfeito. É isso que nós temos. Nós corremos aqui, corremos lá, corremos lá, enquanto nós não encontramos a Deus, nada nos satisfaça. E quando encontrarmos, quando virmos a Deus face a face, todo o resto vira palha para nós. Não existe. Porque só ele é que satisfaz essa sede que foi posta em nossa alma. É uma sede de água. Que água? As águas límpidas, as águas divinas, as águas da natureza divina, a visão beatífica. Só isso é que nos satisfaz a sede. Diz ele, aqui em Isaías, Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vim de comer, vim de comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. É evidente que isto está também, tem também seu significado, tem também sua substância material. É isso. Quando nós não tivermos nada, estamos sem o que comer, não nos preocupemos, porque Deus dará um jeito. Foi o que ele fez com tanto, São Bento, por exemplo, alimentado por um corvo. Enfim, casos e mais casos, nós não devemos nos preocupar, porque Deus nos alimenta fisicamente. Mas muito mais ainda, ele nos alimenta espiritualmente. E aqui está. Sabem o que é dispor todos os dias da Eucaristia? Houve tempo em que as pessoas comungavam uma vez por ano. E que a comunhão era feita lá pelos 20, 30 anos de idade, quando o senhor tinha sido bem maduro, e que já tinha passado 10 anos estudando teologia para compreender que de fato ali estava o sacramento da Eucaristia. Os senhores nasceram em uma época onde os senhores comungam todos os dias. Todos os dias. E já a partir dos 5, 6 anos de idade teve uma noção clara, pronto, já lá está comungando. Isso é uma graça extraordinária. Uma graça extraordinária que nos é dada, segundo diz aqui Isaías. Sem dinheiro, ninguém paga nada. Ninguém paga nada. Imagine se fosse por um preço no pão eucarístico. Vocês pensaram quanto é que tinha que cobrar uma hóstia consagrada? Não, eu sei que sei que choca até alguns e dizem meu Deus do céu para falar nisso. Está bem, mas é que nós tomamos de graça. Não pagamos nada. Sem dinheiro. Sem dinheiro nós tomamos o vinho, tomamos o pão e tomamos essa água sobrenatural. Ninguém está pagando nada para ouvir o Evangelho hoje. Alguém está pagando alguma coisa? Ninguém paga nada. Tudo de graça. Ninguém, não foi cobrado o imposto aqui na entrada. Bom, vai entrar, agora paga o seu imposto porque vai ouvir a palavra de Deus. Sim, o Evangelho é a palavra de Deus. Essa leitura é a palavra de Deus. Diz Isaías, por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão desperdiçar o salário se não com satisfação completa? Ouvi-me com atenção. e alimentai-vos bem para deleite e refiguramento do vosso corpo. Alguém diria, bom, mas a Eucaristia não é para o corpo. A Eucaristia é um alimento para a alma. Não, senhor. Inclusive para o corpo. Inclusive para o corpo. Há santos e santos que passaram dias e dias se alimentando só da Eucaristia, mais nada. Ela tem um efeito inclusive sobre as doenças. Um dia nós precisamos fazer uma conferência inteira sobre a Eucaristia para verem as maravilhas que existem aí dentro. Só isso. Só isso. Santo Alberto Magno, outros santos, mas Santo Alberto Magno que é o que me vem à mente agora, mas há outros santos que defendem essa tese. E é verdade. quando nós temos uma tonel ou se quiserem um garrafão desses de água que é cheio de álcool. Está cheio de álcool. É álcool. E nós colocamos uma gota de essência de um perfume extraordinário. É uma gota. aquilo se dissolve e vira perfume. O que aconteceu? Aquela gotinha assumiu todo o álcool. Esse é exatamente o fenômeno que se passa com a Eucaristia. Porque quando eu como arroz, feijão, batata, não sei quanto, etc., feijoada que seja, aquela é arroz, aquela é feijoada, ou se os senhores quiserem um caviar, uma perdiz, um coração de servo, um geli. Se vocês comem, aquele alimento que os senhores tomaram vai ser digerido pelos senhores e o organismo vai tirar as vitaminas dali de dentro, os sais minerais, os elementos todos e vai transformar aquilo que os senhores comeram no próprio organismo. Então, o organismo vai assimilar o que os senhores comeram. Mas quando se trata de uma substância que é infinitamente superior, infinitamente superior, substancialmente e infinitamente superior, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pode ser assimilado. Não pode ser assimilado. Ele vai assimilar. É ele que vai assimilar. É como uma gota que caiu dentro de um litro de álcool. Ela assimila o álcool e toma conta do álcool. Assim também como eu comendo uma pera ou uma maçã. Eu transformo a pera em maçã na minha assimilação. Transformo essa pera em maçã em energias orgânicas minhas. quando eu tomo a Eucaristia. Ele me assume e me diviniza. E é por isso que ele diz quem não come a minha cara e não bebe meu sangue e não terá a vida eterna. Porque ele dá a vida eterna quando ele se deixa comungar. E nós então estamos nessa liturgia com a prodigalidade de Deus sendo manifestada por todas essas leituras e por todos os versículos e nos dizendo Deus é pródigo Deus sacia Deus dá tudo Deus lhe ama Deus lhe quer Deus lhe santifica não ponha resistência não oponha resistência porque Deus quer a sua perfeição. Como não opor resistência? Rezando porque nós somos tão miseráveis que colocamos resistência. É mais ou menos como alguém que está deitado numa rede e alguém diz eu vou lhe levar em cima da montanha e diz ah não, não me deixa aqui por favor. Diz não mas eu lhe levo de helicóptero diz não aquele barulho de helicóptero não vai diz não eu tenho um bondinho elétrico que é só você vai na rede mesmo ele põe no bondinho você faz nessa rede e está em cima ah não, não vai me balançar demais deve estar bem aqui ele não quer ele não quer subir ao alto da montanha então claro tem todos os elementos para subir a montanha mas ele não quer nós somos assim nós temos todos os elementos para subir e nós colocamos obstáculos e aqui está essa multiplicação de pães preparando a Eucaristia preparando imagens porque não se esqueçam que isto está ligado ao maná que caiu do céu aliás e esquecendo de dizer isso que é muito importante isso é comentado por grandes exegetas havia uma tradição oral de pai para filho que o Messias faria cair do céu alimentos mais do que fez Moisés e que o Messias era aquele que daria alimento a todos e essa tradição foi se mantendo e quando há essa multiplicação dos pães verifiquem os evangelistas o que é que eles contam o povo não queria mais largar nosso senhor vocês são Messias mesmo porque a tradição que existia no povo judeu tinha encontrado a realização concreta daquele anseio que eles possuíam tinha se dado este é o homem que vem trazendo toda espécie de maravilhas e ninguém queria saber de abandoná-lo porque tinha receio que chegando em casa voltasse a atrite voltasse a lepra ficasse cego de novo os ouvidos começavam a não funcionar mais de novo e também pão igual àquele mas nem o padeiro Abraão o Abraão aquele nem jamais fez um pão igual àquele um padeiro por melhor que fosse aquele era o pão por excelência então todos estavam sentindo sentindo fisicamente experimentando era uma experiência mística mas mística concreta de quanto nosso senhor vinha atendendo as necessidades de todos e quanto nosso senhor correspondia aquela imagem que eles faziam aquela figura que faziam o Messias porque nosso senhor cura a todos ainda alimenta a todos sobram doze cestos de restos e os próprios apóstolos cada um deles tem que carregar o cesto eles quando foram foram leves depois foram recolhendo os restos todos na volta um peso enorme quer dizer o lixo pesava mais do que a substância que eles distribuíram incomparavelmente mais cansaram-se na volta na ida não porque não pesava nada é impressionante é nosso senhor e essa imagem de nosso senhor pródigo tem que ficar na nossa mente na liturgia de hoje nós temos que sair daqui com a certeza de que nosso senhor nos dá tudo o que precisamos e eu vejo gente com que nossa quer dizer que ele dá tudo então eu não preciso mais fazer nenhum esforço enfim mas é que ele dá tudo mas o que é que ele cobra depois que ele dá tudo ele me cobra ele me cobra ele me cobra só isso que eu deixe de ser asno ele quer que eu seja anjo e deixe de ser uma pessoa que tem os olhos voltados para a matéria para o concreto o concreto que levante a cabeça Santo Tomás diz isso de que há uma diferença entre os vegetais os animais e o homem os vegetais tem a cabeça enterrada na terra os animais tem a cabeça na horizontal e o homem é o único que tem a cabeça erecta porque é feito porque tem alma é feito para contemplar as coisas do céu mas tem gente que anda ao contrário se nós quisermos andar ao contrário nós viramos árvore porque as pernas estão para o ar e a cabeça está na terra nós devemos ter nossa cabeça e nossa mente posta no céu nas coisas da eternidade e compreender que para nós tudo 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 se encontra à disposição não há nada que Deus não nos queira dar claro que não nos dará o pecado e não nos dará a condenação eterna mas no que diz respeito ao caminho da salvação tudo está à nossa disposição não temamos não tem e não sejamos tacanhos abramos a alma e não coloquemos obstáculo é a liturgia de hoje pois vamos então agradecer toda a prodigialidade de Deus e pedir que nós nunca duvidemos de quanto Deus nos ama de quanto Ele nos quer e de quanto Ele está disposto a nos ajudar louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém